Agora você vai ver em auto e teste a avaliação do Renault Kwid Zen. O TV Auto avaliou a versão intermediária do Kwid, chamada Zen 1.0, com 70 cavalos flex. É a mais vendida, mas será que o Renault Kwid é um carro bom para dirigir? Você vai saber agora. O TV Auto avaliou a versão intermediária do Renault Kwid, chamada Zen 1.0, 70 cavalos. É a mais vendida. Custa R$ 36.740,00, mais R$ 1.400,00, se você quiser a pintura metálica. Será que o Renault Kwid é um carro bom de dirigir? Você vai saber isso agora. De fato, é um carro fácil de estacionar e até valente, pois possui boa altura do solo. Sua proposta é bem interessante para quem utiliza um automóvel quase 100% na cidade. O Kwid é movido por um motor de 1.0 litro com 12 válvulas, que rende 70 cavalos com etanol e 66 cavalos e 9.4 kgfm com gasolina, pois foi o combustível que utilizamos. O consumo do Kwid é de arrombar. Ele fez, na cidade, 14,9 km litro com gasolina e, na estrada, 15,6 km. E no uso misto, os números são 15,2 km com gasolina. Ele tem o indicador de troca de marcha que te ajuda na economia. Apesar de ter uma suspensão elevada típica dos utilitários esportivos, o espaço interno do Kwid é bem pequeno. Não tente transportar cinco adultos neste carro, pois não dá. O grande charme do Kwid, a suspensão elevada, se revela bem adequada às sofridas ruas do Brasil. Você vai sentir as porradas nos buracos e nas lombadas, mas a culpa é das rodas e pneus. Os pneus Aro 14 são estreitos e finos, e também porque ele tem uma suspensão bem macia. O porta-luvas é profundo e permite guardar muita coisa. O porta-mala tem capacidade para 290 litros. No acabamento, o Kwid não oferece nada requintado, mas também nada comprometedor. São plásticos rígidos. Esse Kwid Cavaliano, o Zen, embora seja o intermediário, porém ele é espartano. Para deixar o preço do Kwid mais competitivo, a Renault economizou entre umas coisas que eu não entendi. Ele não vem com rádio. O ajuste de altura do volante e do banco não existem. A solução é ajeitar o banco para trás ou para frente para achar a melhor posição possível. As travas das portas são aqueles pinos no alto das portas, abaixo do vidro, o posicionamento que ninguém mais usa. Se você quiser abrir a porta, não basta puxar a maçaneta, pois a porta não abre. É necessário levantar o pino da porta ou acionar o botão na parte central do painel. O Kwid Zen, que nós avaliamos, não veio com a central multimídia.